A casa da esperança ergue-se sobre areia, os cimentos da vida no ar a sustentam, vem pois, vinho, na minha mão derrama, para pôr fim a toda pena. Deixai que seja escravo da vontade do homem, que sob a aboba da turquesa do céu, das anímicas confusões, logrou libertar-se e continuou fazendo. Contenta-te com o destino e a vida, não volte sem osso o teu rosto, aqui abaixo, a porta da liberdade não está fechada para nós. Não tentes achar fidelidade neste mundo de tão fraco apoio. Antes que a ti, esta velha feiticeira traiu a milhares de noivos. Não acredites em mostras de pura intenção, nem que a rosa sorri sincera. Acerca de amante roxinol, há muito motivo de pena. Por que gêmeos e invejas de rafés, pobre poeta, a facilidade? Só Deus é que pode conceder o dom musical e a graça feliz. Tchau, tchau.